Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês e galera eu estou aqui hoje ao vivo pelo Mixer pra trazer pra vocês aí o Bruxa de Blair, eu tenho jogado ele, já estou no capítulo 8 e tô com a galera aqui no chat batendo papo, transmitindo ao vivo e essa live do Mixer chegará para o YouTube, tá? Tem pouquinha gente aí, sempre tem pouca gente aqui, por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra que você que está me ouvindo pelo YouTube venha também interagir com a gente aqui no Mixer, beleza? Vamos lá, vamos continuar o jogo de onde eu parei e é outro pretexto também, né? Pra eu não jogar sozinho esse jogo, né? Que jogo de terror vocês sabem, né? Eu sou bem bundão, então vamos que vamos. Aê, aleluia! Foi, finalmente. Quase dois minutos depois da introdução do vídeo Bom, caras, é um cagaço desgramado Esse jogo aqui dá um... tem que usar a lanterninha, eu ainda estou me adaptando aos comandos dele Ó, a lanterninha já deu aquela clareada marota, hein? Já dá pra enxergar tudo, ó, e nem tá à noite ainda, ó, parece que tá escurecendo, né? Vamos lá Tô com medo Cadê meu cachorrinho? Cachorrinho? Cadê? Olha aqui, abenitinho, abenitinho, abenitinho Opa, ele achou alguma coisa Pô, cachorrinho, chega aí, dá aqui pra mim aqui, meu Ixi, mano, o que que é isso, véi? Premislaen O que que é isso, cara? O que que ele tá chamando atenção? O que que foi? O que que você quer? Procura alguma coisa Não achou nada? Não achou nada, beleza Cara, onde que ele achou aquela foto, cara? Passei por aqui, não vi foto nenhuma, mano Bom, vamos lá E o Victor tava falando comigo aí, o Victor Knight tava falando comigo sobre O jogo Child of Light O RPGzão de turno lá Bem legal, bem divertido Recomendo Pena que nesse canal não tem o vídeo dele Mas eu tinha No meu outro canal que foi perdido, né? Gameplay do Child of Light Eita, nós, o Chico falou um palavrão, maluco Temos que encontrar outro caminho Ah, o caminho tá fechado Cara, que barulho é esse? É monstro, véi? Ele tá gritando pra lá, ó Agachar pra não bater a careca no tronco Pra não bater a careca no tronco Todas as jogatinas até agora foi aqui pelo Mixer E a galera tava mais empolgada, mais animada Tô fazendo de tarde a live, então o pessoal não chegou do trabalho ainda Por isso que tá tão vazio Geralmente dá uma média aí de 8, 10 pessoas assistindo O que que ele tá procurando, véi? Tem cá de olho no cachorro Porque o cachorro Acampamento Ah, ele tá chamando a minha atenção pro lado de cá Será que eu não devo dar uma olhada pro lado de lá? Ah, não Vamos pro lado de cá mesmo Acabei de ver uma bola de feno E aí, Alec? Salve, mano De Buenas De Buenas em Las Laguenas Estamos aqui ao vivo no Mixer E essa live estará Também no YouTube, mano O que que é isso? Fez um barulho ali do lado Foi meu rádio? Não, não foi meu rádio, não Cadê o cachorrão? Ah, tá no número novo no Zap Beleza Já passei, já te adicionei Esqueci de mandar um salve lá Caraca, mano Ó, agora chegou Uma mensagem no telefone Esse telefone é muito legal, cara Correio Cara, o correio aqui Você tem uma nova caixa de voz Eu clico e não acontece nada Você tem uma nova mensagem de voz Nada, ó O que será que tem que fazer, hein? Correio de voz O cachorrinho tá me chamando ali O que que foi, cachorrinho? Ah, sim O machadão me passou Como é que tá o ranking Dos Sparks aí, Alex? Quem tá em primeiro Segundo, terceiro Ah, já tá indo pro final, né? O Darksiders Que você ganhou aqui no sorteio, né? Galerinha, de vez em quando Tem um sorteiozinho aqui no Mixer Que eu não falo pra ninguém Que eu vou fazer Faço surpresa Pra galera que tá sempre aqui com a gente E onde a gente tem que ir, mano? Já vai zerar, caraca Cê tá viciadão no jogo, hein, moleque? Só no vício aí, hein? Meu, no meio do mato aparece Soldado, morto Aparece uma paz de coisa nesse jogo O machado tá liderando ainda? Ah, dificilmente o machado vai ser passado, hein? Um vagão aí Cara, basicamente esse jogo aqui é um É um Alco Simulator Um Alco Simulator com momento de tensão E, diga-se de passagem, os momentos de tensão São bem São bem tensos mesmo Zerando Sem usar Sem usar o YouTube Ah, sim, zerando Tá zerando sem ser pelo YouTube, né? É, já sabe de cor Já jogou no 360, né? E agora? O que eu tenho que fazer? Cachorrinho, vem Cadê? Sem meu cachorro eu não vou Cadê? Cachorrinho Vem cá, cachorrinho Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Vou dar um carinho E aí, garotão Belezinha, garotão Cara, não sei dar petisco pra ele comer Eu sei que eu tenho dois petiscos aqui na mochila Mas eu não Não sei utilizar, não Bom, vamos usar a vagoneta aqui E seja o que Deus querer Cadê? Dá pra usar? Ah, vai ter um quebra-cabeça, é isso? Modelo TF2123C Fabricado em Counter Rail Workshops Alavanca da direção Alavanca de direção Botão de ligar Pra frente e pra trás Alavanca de freio Como é que... Ah, tá Tá Aqui é meio que um Um tutorialzinho Ah, o Alex chegou arregaçando no Spark aí Com 1500, mano Tá Ih, ó Apaguei a luz Não Sem luz, não Ué, não tá andando isso, cara Não tá andando Como é que faz isso aqui andar, velho Vamos lá Botão de ligar Pra frente e pra trás Alavanca de freio Alavanca de freio pra frente e pra trás Ah, aqui anda pra trás Aqui anda pra frente Certo Botão de ligar Ué, aqui desligou Cara, tudo nesse jogo tem que ser complicado, mano Ah, tem o freio aqui, ó Freio do meu lado Ai, que noob Que noobzinho Tadinho do cachorrinho, cara Cadê meu cachorrinho? Tá comigo? Tá aqui, ó Espero que isso aqui não seja uma droga De um trem fantasma, hein, mano Vamos ver Vendo o que vai dar Acampamento B E agora, e agora Feio, 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 feio Tem um paranauê no meio da estrada, mano Ali só dá pra ir a pé Salmil E aí, Daniel BG Seja muito bem-vindo Ao canal aqui no Mixer Caras, eu vou dar um retorno aqui Ah, será que eu tenho que descer e mudar a linha do trem? O trilo do trem? Deixa eu ver Salve, mano De Buenas em Las Laguenas Eu acho que eu tenho que mudar a direção Eu vou ter que dar uma ré No trenzinho aqui Ó o Nel aí Salve, Nel Nel, galera Pra quem não sabe Tem um Tem um canal aqui também no YouTube Inclusive Eu vou pedir pro Nel Deixar um comentário aí no canal Lá no YouTube Quando eu for postar esse vídeo aqui Quando você ver esse vídeo no ar Deixa um comentário pra galera entrar no seu canal, cara Cara Ah, meu Eu sou bundão, viu, Daniel Pra esse tipo de jogo Ó o Erinaldo aí Salve, Erinaldo De Buenas O chat de vocês está aparecendo na tela Vai aparecer o nome de vocês Tudo lá na live Lá, hein, maluco É nozes, hein Então o Nel aí, ó Que aqui é Nelnedal16 Ele tem um canal maneiro lá no YouTube, galera Visita o canal de gameplays Sempre jogando Também tem canal no mixer Chega junto, mano Chega junto lá Dá uma força pro menino Será que eu tenho que mexer aqui nesses motores Aqui, alguma coisa, mano Pra virar o trem pra lá, velho Eu queria ir lá pro campo B, mano Ou eu tenho que tirar essa árvore do caminho Ah, aqui dá pra virar o trem aqui, ó O trembão Ei, trembão Ó, eu vou virar os trilhos aqui Só que tem um detalhe Virei os trilhos Eu não vou neles ainda Eu vou dar uma fuçada aqui Aquele bicho da areia Aquele é difícil, hein Mas depois que pega o macete Já era É que você tá jogando Você tá jogando o Very Hard, né Parece uma espécie de guincho Deve ter algum jeito de ligar Deve ter algum jeito de ligar Ah Ok, tá ali, ó Tá ali a árvore Eu acho que faz parte esse Paranauê aqui, caras O problema é que eu não sei pra que lado ir Se eu viro ou se eu vou reto Opa, uma chave? Não, não é uma chave, não Isso aqui é aqueles dog tags, né Que no Gears é dog tag É cog tag, né E vai o nome dos soldados Caso eles morram em guerra Aí você encontra aí A fichinha com o nome dele Pra poder relatar pra família Que o camarada não sobreviveu na guerra Pelo menos eu acho que é isso Opa, outra fita Fita vermelha Fita vermelha nos permite Mudar o nosso destino Mudar alguma coisa na imagem Ah, legal Eu sei até O que o cara tá fazendo aí? Queimando a mão? Eu sei até fazer dinheiro infinito no Ô Alex Eu sei fazer dinheiro infinito no Darksiders, cara Eu sei fazer um bug que você consegue dinheiro infinito Cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa fita aí Quando terminar, apague o fogo e feche os canos O lenhador falou Ih, o Alex arregou no hard, então Ih Opa, o que é isso? Deixei as anotações aqui Caso você precise Ah, essa que é a deixa, então Essa que é a deixa Eu acho que é aqui, ó Que eu tenho que ver, ó Pausa Aperta o B pra sair E lá estará Dentro daquela casinha A porta estará aberta Ah, a porta está aberta Tá vendo? E aqui estão as anotações Pra ensinar A manusear aí o Paranauê E o Paranauá Aqui é o quê? Isso aqui é os manuais Tem as peças da armadura do Guerra Já peguei todas também, Irinaldo Aquela armadura, se eu não me engano, é preta, né? Armadura do Abismo, né? Armadura do Abismo Fica muito louco mesmo A minha tá com essa daí Apito, válvula de segurança Cara, isso aqui é complexo demais pra mim Eu sou um mero noob De qualquer forma, vamos ler Vamos ler tudo Acabamos de receber uma nova entrega Venha ao depósito de manutenção Pegar as peças que você queria Robert Eu já zerei esse jogo também Esse Darksiders no 360 Mas não nessa conta minha atual Na minha conta que foi banido lá atrás Caras, eu acho Que dependendo do caminho que eu escolher Vai dar um final, hein? Eu tô achando que Dependendo do caminho que eu fizer Vai dar um final Ah, sim Fica da hora O visual lá do Do bonequinho Quando a gente completa Deixa eu ver aqui Se eu acho Uma forma de tirar esse tronco daqui Aqui é um guincho Eu li o bagulho ali Não entendi nada Aqui tem que pôr Ah, será que eu Calma aí Deixa eu usar ali A fita de novo Assistir fitas Aí, vamos voltar agora Vamos rebobinar com atenção Ó, tá pegando fogo Tem uma alavanca Tem um bagulho de pressão ali, ó Que vai medindo a pressão O maluco colocou a mão dentro Pra ver se tá quentinho Tá rodando cravado Mil, oitenta, sessenta Eita Aí sim, hein, Alex Eu tenho que pausar Em algum momento Quando pegar fogo Pra ver se funcia Ó, a válvula de pressão Peraí Deixa ele puxar a alavanca Pra eu Tá acesa Vai, vamos ver se deu Liguei Ó lá, liguei, véi Liguei, ó Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Calma aí Como é que eu faço pra Como é que eu faço pra fechar isso aqui Sempre esqueço Ah, aqui Beleza Uma válvula, mas tá sem manivela Ah, eu tenho que achar a manivela Pra liberar essa passagem aqui Bom, galera, é o seguinte Pra que esse vídeo aqui Não fique muito longo E depois dê trabalho Pra eu upar no YouTube Eu vou parar por aqui E vou continuar gravando aí a live E trago mais vídeo aí De Bruxa de Blair No próximo vídeo, beleza? A continuação dessa parte aqui Um abraço a todos vocês Que estão no YouTube Valeu e Falou! Um abraço a todos vocês